Tô meio estragado hoje. Só hoje, né? Fala, galera! Tranquilo, Rafa Pinheiro aqui, hoje com Denis Mello. Tranquilo. Tinha um tempo que tava sumido do canal, né? É, tem tempo mesmo, cara. Pode criar. Então, bem-vindo de volta. Talvez desde as 24 horas. Não lembro se a gente gravou alguma coisa depois. Acho que não. Bom, depois de querem ver mais vídeos com ele, tem um monte aqui, vai estar aqui embaixo linkado os vídeos com ele. O lance é o seguinte. Eu e Denis, a gente estudou na França. A gente fez uma pós em quadrinhos na França. E a gente sempre vai em evento, dar palestra, enfim, trocar ideia com a galera, falar sobre isso. E aí no experimento que a gente foi, que foi na Bienal do Livro, a gente se ligou. Cara, a gente não tem um vídeo sobre isso. A gente nunca fala sobre isso. Pois é, né? O conteúdo é legal, é um assunto interessante, né? A gente sempre fala sobre ele e acho que é interessante ter um vídeo perene aqui do canal, né? Até porque, até porque também já tendo um distanciamento, né? Já tem dois anos que a gente voltou. Já tem dois anos. Então, é, tem dois anos e sei lá, dois meses. Que doideira. Então, acho que é um assunto interessante de a gente ver agora com um distanciamento, né? Tentar interpretar. Pra vocês e... É. Interpretar como é que foi esse tempo lá. E guardar a posteridade também, né? Pra gente não esquecer como é que foi. Eu acho que isso é importante. Sim, sim. É importante. Sim. Então, basicamente foi em 2016? Isso. A gente foi em 2016. Em 2016 a gente foi selecionado pra fazer parte da primeira turma internacional de quadrinhos de Anguleme, né? Da AESI. Isso. Que é a Escola Europeia Superior da Imagem. Superior da Imagem. Superior da Imagem. A Escola Europeia Superior da Imagem, lá de Anguleme. Que é uma das várias faculdades que Anguleme tem um campus. Um campus não. Uma... Um complexo. É um complexo de universidades e faculdades de arte, entendeu? De animação, de desenho, de quadrinhos, de pintura. Tem a de games também, eu acho. Tem a de games, é. Tem. E aí a gente tava lá na da Imagem, que é que tem curso de pintura, tem curso de quadrinhos. É artes visuais, de forma geral. É artes visuais, basicamente. E aí a gente passou pra essa turma, fomos dois brasileiros, a turma tinha seis pessoas, um não pôde ir. É, o chinês babou. Foram dois brasileiros, duas mexicanas, um alemão e um chinês. O chinês deu problema com burocracia e não conseguiu ir. Acabaram sendo sinóis cinco. E a gente era... A gente basicamente foi pra lá pra ficar um ano, quase um ano, né? E produziu um... Um período, né? Um ano letivo. É, um ano letivo. Um ano letivo. E a gente tinha que produzir um quadrinho nesse tempo, né? Então a gente, pra ser aprovado, a gente mandou um projeto, eles curtiram e tal. E a gente tinha que produzir um livro. Eu produziu o Salto lá. E eu levei o teu Crasilho. É. E aí a gente tinha que voltar de lá com o livro pronto. Próximo disso eu consegui voltar com ele pronto, você não. Ah, Mister Produtividade. É. Foda. Mas, enfim. E aí basicamente a gente tinha aulas com a galera do mestrado de lá, né? Porque era uma pós. Não era um mestrado porque não eram dois anos. Mas a gente tinha aula com a galera do mestrado. E a gente tinha aulas que eram feitas pra gente, né? Workshops com vários profissionais da área da Europa. E a gente tinha meio que um coordenador. O que foi, cara? Não tô lembrando quantos workshops eu matei. Pois é. E a gente tinha o coordenador que era o Gerardo Riz. Que foi o nosso orientador, né? Durante esse processo. Que faleceu ano passado, inclusive. E que ele é o autor disso aqui. Ah, é bem lembrado. Disso aqui. Que é um livro muito, muito bom. Sobre fazer quadrinhos. Que inclusive ele é basicamente a minha bibliografia base do meu curso, na real. E a gente aprendeu muito com ele. A gente queria falar nesse vídeo sobre o que a gente aprendeu. Enfim. Pois é. Bom, o Rafa chegou um pouco antes de mim. Eu tive que resolver algumas burocracias ainda. Fui depois do Comic Con. O Rafa já tava lá há um mês, mais ou menos. E basicamente, assim, a prioridade do curso era essa orientação com ele, né? E como o Rafa falou, a gente podia também frequentar qualquer aula de qualquer turma. Mas também pela questão do idioma. A gente não dominou o francês o suficiente pra assistir tudo que a escola oferecia. Mas a nossa orientação com o Gerrari era em inglês mesmo, né? Ele queria muito que a gente aprendesse francês, mas assim... Ah, não. Assim... Mais do que você, eu até consegui em algumas. Não que eu entendesse tudo que os caras falavam nela. Mas assim, eu me esforcei um pouquinho mais. Dava pra pegar alguma coisa. Depois a gente desistiu também. Porque o que acontece? Começou a produzir muito. A gente entrou num ritmo de produção também que era muito interessante. Porque o curso era pra produção do livro, né? Então, era uma produção orientada. Então, acho que chegou em determinado ponto, cara, onde a gente tava tão envolvido com o nosso projeto em si que a gente também deu uma empurrada no resto, assim. Sim. Porque era o principal, cara. Aí não me arrependo nem um pouco. Foi tranquilo. Até porque... Talvez um pouquinho, porque eu faltei algumas coisas que se teria sido legal comparecer. Pois é. Porque assim... Você foi impecável. É, eu fui nos workshops, entendeu? Porque tinha essa parada. A cada, sei lá, duas semanas... Duas ou três semanas a gente vinha algum convidado, um professor convidado pra dar uma parada pra gente pra alguns dias, entendeu? E isso eu fazia questão de ir, pelo menos. As aulas regulares do mestrado, não porque era mestrado, não ainda tinha pensado em vida acadêmica, né? Mas os workshops eu ia. E era com gente, assim, galera de fora da França. Então a gente teve ela com o Nick Suzanes, que fez o Desaplanar, o americano. Com o Hanko Coco, que fez... Ele é holandês, ele meio que abriu a escola holandesa de quadrinhos. Com o Sérgio Garcia, que abriu a escola holandesa... Escola holandesa... A escola espanhola de quadrinhos. Quem mais que foi lá? Teve um outro cara que eu esqueci o nome, que era americano também. Teve aquele cara que a gente trocou a maior ideia, o cara viajou, um monte de coisa novo. É, o Patrick Singh, esse cara aqui. Ah, muito, muito incrível. Esse maluque é incrível também. Esse cara é incrível. A gente trocou umas ideias viradas. Foi maneiro. E alguns desses caras, o Patrick Singh, o Hanko Coco, eu tenho vídeo no canal, gente. Vocês forem lá no início do canal, tem vídeo com esses caras, entendeu? E são vídeos maneiríssimos, maneiríssimos com a experiência de uma galera de outros países, assim. É muito legal. Pois é. Assim, eu acho que o principal motivo pelo qual a gente queria fazer o vídeo era falar sobre como foi a nossa evolução como quadrinistas, né? A evolução do nosso trabalho, né? Dentro dessa experiência aí com a orientação do Gerard e tal. Foi assim, muito bom, cara. Pra mim foi fundamental, pro Rafa também, pra eu entender, por exemplo, o estilo que eu precisava buscar, estabelecer pro Teocrasil especificamente, né? É uma coisa até que a Rafa fala na aula dele, na aula que eu também rendi a Rafa aqui outro dia, que era sobre estilo e atmosfera. O estilo que eu tava procurando, que eu queria colocar no trabalho, não ia colaborar tanto com a atmosfera quanto o que eu uso atualmente. e eu só pude chegar a essa conclusão porque tinha um cara muito mais experiente que eu, que pegou aquilo que eu tava fazendo e falou, olha, esse quadrinho de terror lá, eu levei uma bela dona pra ele de presente, né? Ah, aquele seu quadrinho, muito bonitinho, mas assim, não é aquilo ali que você tem que fazer pra esse projeto. Muito bonitinho. Senta lá, Cláudia. É, sabe? Então, assim, o meu processo de produção foi todo modificado, né? O... Acho que vale a pena começar pelo festival. Eu acho que foi a primeira porrada que a gente tomou, assim, né? Porque... É... Tem... No festival tem muitas exposições pela cidade toda e, cara, as exposições do festival de Angoleme são assim, cara, teve a... Provavelmente a gente já falou disso em algum outro vídeo da exposição do Weisner, que era, cara, a maior exposição já feita de originais do Weisner. Eu fui na vernissagem, fiquei chorando lá. Porque é um cara cujo trabalho mudou a minha vida, assim, de certa forma. Inclusive tem vídeo sobre essa exposição. Tem vídeo na exposição. Cara, assim, no final das contas, acho que aqui na descrição do vídeo vai dar pra linkar vários vídeos antigos que se referem porque o Rafa começou o canal nessa época. Nessa época, é. Inclusive os primeiros vídeos são no festival, né? Aproveitando que a gente tava lá, ele quis mostrar pros brasileiros que não tem oportunidade de como funciona o festival. Então acaba que o Rafa mostra bem, assim, no festival, né? Tem dois vídeos de panorama do festival, assim, andando pelas ruas, andando nos estandes e tal. São bons vídeos, gente. Saudade daquela época. E, porra, cara, era muito bom. A gente aproveitou bem, cara, eu acho, de todas as formas. Tanto a parte de vivência lá, que foi muito legal, quanto a parte de produção, né? Porque a gente foi puxado pro alto também, porque assim, quem é o Gerard? Tem um vídeo com ele aqui no canal, vai estar na descrição aqui. É... Ele é um cara que ele, pelo menos diz ele, que meio que inaugurou esse estudo do quadrinho dentro da academia, assim, né? Formalizar curso de quadrinhos e tal, assim... Ah, terceiro grau de história em quadrinho é isso daí, boto fé, que foi ele mesmo que botou essa bola pra frente. Mas... Além disso, é um cara que publicava ali pelas principais editoras, né? Dargoglianar. Sim. Já desde os anos 80, 70, né? O cara, inclusive, quando... Acho que a primeira aula que a gente olhou, ele levou um portfólio, ele chegou meio atrasado, assim. Ele levou o portfólio e falou, ah, não, eu trouxe umas coisas pra você. Tava todo mundo puto já. Ele chegou atrasadaço, a gente não queria nem abrir a cara dele. Cara, quando eu comecei a ver aquilo ali, eu falei, não, realmente, esse cara aí tem moral pra dar piruada no meu trabalho tranquilo. Porque, assim, ele ficava me mandando refazer página, e a gente vai entrar nessa coisa do processo já. As dez primeiras páginas da Crasilha, cara, eu refiz, tem página que eu fiz quatro vezes, a página toda, com arte final, assim. Não, não, não. Tem que mudar isso, isso, ó, melhor vai estudar fulano, ciclano e tal. Então, assim, aí quando eu vi o trabalho dele, eu falei, não, esse cara é foda mesmo. Porque a gente já sabia que ele tinha, era amigo do Asner, né? Sim. Tanto que essa exposição... Estagiário do Moebius. Foi estagiário do Moebius. Essa exposição do Asner, inclusive, foi intermediação dele com a família do Asner, né? Ele falou que, eventualmente, de dois em dois anos, quando o Asner estava vivo, o Asner ia dar essas oficinas. Provavelmente, se o Asner estivesse vivo, a gente teria tido uma oficina. Pois é, uma aula com o Asner, né? Uma aula com o Asner, assim. Então, a gente já sabia dessa, né, desse currículo dele. Pedigree. Mas é do pedigree, mas assim, veio o portfólio e falei, não, puta, esse cara manja pra caralho mesmo, né? Porque a gente ficava, eu ficava bolado que a gente montava coisas pra ele e ele falava, não, muda, muda, muda. E a gente ficava, quem é esse maluco, tá ligado? Ficava mandando a gente mudar. Gente arrogante, sacou? Pois é, cara. Cara, era um monstro. Na época do festival, eu tava perdido com referência pro salto, entendeu? Eu queria fazer tudo digital e o Gerra falou, não, faz digital, não vai ficar bom, faz tradicional, acho uma referência tradicional. Então, eu tava nessa busca, não achava nada, não achava nada. E aí, no festival, tinha uma exposição do Alex Zales. Que vocês já ouviram falar com certeza. É, porque eu já falei desse cara um milhão de vezes aqui no canal. Esse cara aqui, né, do Castelo das Estrelas, era a exposição dessa série, né? E assim, a exposição era um absurdo. Eu fui nessa exposição e eu meio que parei e falei, é isso, me encontrei, me encontrei. Assim, tinha os originais A2 do cara, vídeo do cara fazendo os originais, tinha maquete dos cenários, tinha tipo, fizeram as roupas da fantasia dos caras. Cara, absurdo. Tinha várias salas de exposição, cada sala era de um ambiente, de uma cenografia. Que não por acaso era uma história steampunk, né? Pois é, era steampunk. Então a referência acabou sendo direta, né? E eu fiquei maravilhado e falei, não, é isso, é isso. Então eu achei no festival o que eu precisava pra mirar o salto. O meu salto não sabia pra um dia, assim. Quando eu achei o Alex Zales, eu falei, é esse cara, vou seguir pra lá. E eu acho que deu certo, assim. Mas não só isso, porque no festival também... Uma coisa que até você também passou por isso. Eles têm, nas editoras, tem meio que os olheiros das editoras, né? Os caras ficam, tipo, procurando novos talentos. Então faz filhinha dos caras com um portfólio embaixo do braço e tal. E eu fui, o Dennis, não sei se chegou a falar, tá? Eu já fui e arrebentei minhas costas esperando filha de portfólio. Pois é. Eu fui na fila de uma editora, né? Com o que? Os tomos de Tessa embaixo do braço. Porque na época eu tinha os tomos de Tessa e eu achava que aquilo era o creme da creme, sacou? Não tinha noção de nada. Aí eu fui na fila, cara, e na minha frente da fila, nunca vou esquecer disso, tinha uma menina. Deve ter uns 15 anos, sacou? A menina com uma pasta de aquarela A3, assim, o bagulho é absurdo. E eu fiquei olhando para os tomos de Tessa e fiquei olhando para o dedo dela, para o meu, o dela. Não, o cara que estava na minha frente na fila era de uma ignorância. A aquarela dele era linda, cara, garoto também, assim, querendo publicar o primeiro quadrinho dele, sabe? Aí, assim, o cara que eu levei, levei o portfólio, tinha a Bela Dona, no caso, né? Não tinha nenhuma página do Talcrazilinda pronta e aprovada. Aí, e levei o livro em si, para ele ver que já tinha uma publicação e tal. E, pô, o cara achou até legal, porque assim, também, veja bem, o estilo do Bela Dona, ele funciona pro Bela Dona. Tanto que foi um livro que teve uma repercussão legal aqui no mercado nacional e tal. Mas, nunca mais fez contato. Cara, a concorrência lá é bizarra, você passeando no festival, assim, parando nos estandes de editora e olhando que tudo que está sendo lançado lá, e é lançado muita coisa. E é tudo. Cara, o sarrafo é muito alto, é muito alto. Então, assim, ter a oportunidade de estar estudando ali em Angoulême, com um cara que manjava tanto quanto o Gerard. Foi uma oportunidade mesmo, cara, de crescimento e amadurecimento do trabalho incrível, assim. O... Saindo dessa parte específica de ele ter ficado me mandando refazer página e tal. A gente brinca, né? Porque eu fiquei meio puto mesmo, mas assim, nada... Puto também não, né? Mas, é... Eu entendi, eu nunca, nunca me recusei a fazer nada. E depois de pronto, a gente olhava pra página e falava, pô, ele estava certo, né? Isso que era bizarra. Quando chegava no... Quando chegava no lugar que ele visualizava lá na frente, a gente via que ele estava certo mesmo, cara. Então, assim, é um cara que tem, pô, décadas de visão, de avaliação de portfólio, de... Pô, tu vê o quanto você aprende estudando pra fazer vídeo no canal, estudando pra dar aula de quadrinho, o cara faz isso há décadas. O cara faz isso há décadas. Pois é. Sabe como é que é? Pois é. Então, assim... E, pô, e no mercado que, cara, sabe? Que não é qualquer mercado, sabe? Sim. Então, assim, é... Ele sentava com a gente no início, né? Voltando pras aulas em si. No início, ele... A gente tinha uns encontros com ele até mais de uma vez por semana. No início, ele fez, assim, um apanhado, um compacto, um curso de quadrinho compacto. Que era mais ou menos isso aqui. É. Ele pegou esse livro aqui e fez aulas disso. Um curso de quadrinho compacto deu uma geral, assim, um epassan em vários assuntos. Não se aprofundou muito em nenhum, mas todo mundo tinha liberdade pra marcar um encontro com ele até fora da faculdade. Eu levei coisa pra ele ver fora da faculdade, sei lá, umas duas ou três vezes até. Até porque, teoricamente, pra gente estar naquele curso, a gente já tinha que saber desenhar, saber fazer quadrinho. Exatamente. Era... Tinha uma pré-seleção, né? Era um pré-requisito, né? Teve uma seleção. Então, realmente, não tinha porque ele... O curso ser um curso de quadrinho. O curso era um curso pra fazer os trabalhos, né, que a gente selecionou. Uma coisa que ele falou, que eu achei muito legal na primeira aula, que ele falou pra gente assim, olha só. Eu quero que vocês peguem tudo que vocês aprenderam, que vocês sabem de quadrinho e joguem fora. Vamos começar do zero. Eu perdi essa aula. Ele falou assim, vamos começar do zero. Porque ele queria que a gente pensasse, mudasse o nosso raciocínio, entendeu? E foi legal, porque pra mim, pelo menos, eu não tinha tanta bagagem ainda, não tinha tantos vícios ainda. Então, foi muito bom, porque eu consegui resetar fácil. Pô, pode crer, cara. Eu consegui resetar fácil. E foi muito bom pra mim, porque eu comecei formalmente a estudar quadrinho pelo Meta Europeu, entendeu? E deu muito certo pra mim. Assim, foi muito bom esse negócio do Gerard mandar a gente resetar. E... Ah, enfim. Foi muito bom. Pô, cara. Não, foi o máximo. E assim, ele... Depois que passou esse compacto de quadrinhos, ele basicamente fazia, sei lá... A cada duas semanas tinha um encontro da turma com ele, e aí ele... A gente... Cada um atualizava, ele falava individualmente com cada um. E aí, não, vamos lá. Como é que avançou aí do projeto? Tal, tal, tal. Beleza. Dava umas orientações. Então, no meu caso, passava umas referências novas que ele achava que valia a pena, visuais pra mim. E... É... Por exemplo... Entregava depois... Porque assim, ele fez um acordo comigo. Ele, ó... Vamos trabalhar as dez primeiras páginas desse seu projeto. Quando você chegar no ponto certo, com essas dez, e estabelecer esse estilo, aí eu te libero. Aí você vai andar. Então assim, eu fiquei ali, cara. Fazendo, refazendo. E ele mandava mexer umas coisas, às vezes, que eram boba. Que depois até... Essa boba que eu digo não é boba. Porque faz diferença. Mas assim, coisas pequenas, que às vezes... Pro leitor vai passar batida. Aquela coisa do... Que funciona no nível subconsciente e tal, né? Não. Eu acho que nessa hora, nessa etapa que a gente tava, foi o momento que a gente mais aprendeu sobre narrativa. Sim, sim. Porque era que a gente mostrava a página e falava, isso aqui tá bom, mas essa condução do olhar não tá batendo. Mas essa hora que esse quadro não vai pro quadro seguinte, ele não indica o lugar certo. Pois é. E a gente aprendeu a direcionar o cara pela página. Porque ele avaliava tudo. A gente levava, por exemplo, o thumbnail pra ele. Então eu entregava por cada capítulo. Eu fazia todos os thumbnails do capítulo todo. Agora vocês sabem o que é um thumbnail. Tem vídeo no canal também, hein? Cara, vai ter um... Descrição desse vídeo vai ter... Vai ter muito vídeo. Nossa, bibliografia de vídeo pra vocês assistirem. Então... O... E ele devolvia os thumbnails com anotação. Ele botava post-it em cima. Então algumas vezes ele só fazia um apontamento. Outras vezes ele, de fato, até fazia uma sugestão visual. Fazia um pequeno desenho ali, oferecendo, né? Sugerindo uma outra... Não, sobre isso. A capa do salto eu tenho guardada até hoje. Que eu fiz uma capa que não ficou legal. Pode crer, né? E aí ele falou, cara, faz isso aqui. E ele rabiscou a capa do salto, entendeu? A capa do salto, meio que quem deu a ideia foi ele. É. Tá ligado? É verdade. Na frente dele ele tava meio que subindo no negócio. O meu tava pulando, mas ele de costas voltando na cidade, assim. Caraca, eu tenho até hoje o rascunho no papel sulfite, assim, guardado que ele fez da capa do salto. Ele fez em 5 minutos e ficou incrível, sabe? Queria ter tido um gerrado pra me sugerir a capa do teu crazinho. Não, pô, esse cara era incrível, assim. Quando a gente soube do falecimento dele foi muito triste, cara. Eu chorei e tal. Eu tava viajando, a gente não pôde sentar pra tomar uma cerveja. É, pode crer. Vamos brindar o gerrado daqui a pouco. Sim. E hoje é um vídeo noturno, olha só. É verdade. Que coisa, porque a gente vai sair pra tomar uns drinks daqui a pouco. Olha só que coisa. Clássico. A gente se encontra e tem que beber, né? É, botar o papo em dia. Mas enfim. Então depois os lápis. Entregava todos os lápis pra ele. E ele trazia, depois ele ficava uma semana, alguns dias. É porque também a gente não tinha como se encontrar sempre. Claro que o cara tinha mais coisa pra fazer da vida também, né? Do que tipo, ah, nossa, agora que você me entregou, vou parar a minha vida pra avaliar tudo aqui. Não, então assim, dava uma semaninha, mas aí já ia adiantando uma outra coisa, sabe? De bobeira, assim, a gente não ficava nunca, né? Até porque tinha um livro inteiro pra fazer, a gente tava lá pra isso, né? Não, e foi louco, porque depois que a gente começou a produzir mesmo, a trabalhar, a gente ia trabalhar. Tem vídeo disso também, da gente produzindo todo dia. Cara, a gente ia, sei lá, oi que amanhã. Aquele é o meu vídeo predileto do canal. Eu tava revendo ele semana passada, acredita. Que bonitinho, cara. Esse vídeo é muito legal, gente. É tipo, um dia fazendo quadrinhos na França. E aí a gente ia cedão, sacou? E ficava o dia inteiro produzindo na faculdade. Era muito legal, cara. Durante essa época a gente não tinha tempo de fazer mais nada. A gente literalmente acordava, tomava café, ia pra faculdade, desenhava, 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 almoçava, desenhava, desenhava, desenhava. Ia pra casa, dormia. E no dia seguinte repete. E fim de semana a gente parava só. Era isso. Era produção completa. E honestamente, cara, era o que eu queria fazer na minha vida, sério. Pô, cara, meu sonho, aquilo ali foi viver o sonho. Foi isso, foi isso. A gente ficou, tipo, três meses, sei lá, vivendo o sonho. A gente tinha fim de semana pra gente se divertir. Durante a semana era produção de quadrinhos direto. E era isso, cara. A gente via pra isso. Era muito legal. Não, meu sonho literalmente seria esse. Eu poderia ter condição de só sentar e fazer quadrinhos, sabe? Tipo, o meu sonho era trabalhar. Mas trabalhar do jeito certo, né, cara? Mas, enfim. O vídeo não é sobre isso. Mas a gente pode fazer um vídeo sobre isso também. Comenta aqui se vocês querem ver esse tipo de vídeo. É. Mas então, cara, ele era um cara que ele olhava cada etapa do processo e acrescentava muito, muito. As opiniões dele eram muito interessantes, assim. Depois a gente se acostumou também com essa relação. Então se tornou ainda mais produtiva. E sabia o que pescado que ele falava. Exatamente. E a gente começou a ter uma coisa que é bem interessante que a gente ficou depois de tentar trazer isso. Que é pensar o que o nosso Gerard interior falaria sobre aquilo que a gente tá fazendo. Então, assim, é como... Ah, aquilo, né? A gente sabe. Eu sempre tive isso. Tipo, eu tenho que ser um crítico do meu trabalho. Eu tenho que olhar com um olhar imparcial e entender o que não tá funcionando e tal. Mas agora o meu leitor interno imparcial é o Gerard, tá ligado? Sim. É bem legal, é bem interessante. O Humberto Gersinger já dizia que você tem que ser o seu pior crítico e seu maior fã. E faz todo sentido, cara. Eu acho que é isso, assim. Na hora de você se divulgar, você tem que ser o seu maior fã. Mas na hora que você tem que avaliar seu trabalho e ver onde é que você errou, onde é que você acertou, é o pior crítico, cara. É o cara que vai sentar o cacete e fala, não, tá ruim aqui, aqui, aqui tem que mudar. E esse negócio de ter o Gerard interior ajudou muito a gente. Até hoje em dia, eu faço um trabalho e eu olho, cara, o Gerard ia provar isso aqui? Onde é que ele ia botar um post-it, sacou? Isso faz muita diferença pra pensar a página e tal. É, cara, tem coisas ali. Aquela página do Tiro, por exemplo, lá do início do Teocrasilha. Que era legal, era um desenho legal que tava, era um bom desenho. E, cara, ele mudou completamente. É uma página do Teocrasilha, que dessa vez não vai estar aqui do lado porque eu não quero topar esse rosto lindo. Mas, assim, é... Como no Teocrasilha que vocês vão ver a página? É, logo no início tem o cara tomando um tiro, assim, na cara e era, tipo, super expositiva a imagem. Ele trocou por um óculos com uma sonoplastia e, tipo, ficou muito melhor. O poder da elipse, cara. Tem coisas que é melhor o leitor imaginar, sacou? E a gente aprendeu isso também lá. Cara, a gente aprendeu muita coisa. Eu acho que, honestamente, cara, foi o momento na minha vida que eu mais aprendi isso. Ah, com certeza. Minha curva de aprendizado foi assim. Pois é, cara. Até eu já tinha um trabalho mais bem estabelecido que eu já tava fazendo. Tem dez anos que eu fiz meu primeiro quadrinho, tá ligado? Então, eu já tinha entrado numa fase que, pô, tava sempre aprendendo ainda. Porque, pô, eu sou novo, era novo. Mas a minha curva de crescimento tinha, pô, desacelerado, né, cara? E lá eu tive um salto de aprendizado. Ufa! Eu tive um salto de aprendizado. Que bicho! Eu não esperava ter aquela altura do campeonato, sabe? E acho que, pô, é muito improvável que eu vá ter outro... Outro silo agora, né? Outro silo. É... Num período tão curto, em qualquer outro momento da minha vida, assim. É muito pouco provável. Pode crer. Claro que eu tô sempre aprendendo, né? Mas... Aquele momento ali foi muito especial. E... E acaba, por exemplo, você com o curso de quadrinho, que também é uma coisa que te influenciou muito. Te deu base pra um monte de coisa, sabe? Mas tu aprendeu muita coisa lá mesmo, cara. Sim. Muita coisa. Você teve que revirar muito mais coisa do que eu. Assim, pô. Até de... Não tinha um episódio no início, sabe? A guinada que tu deu de estilo e tal, foi muito corajosa, assim. O meu modificou pra caramba também, mas... Mas eu tava ali pra isso, não sei. É que você tinha já uma ideia, tá ligado? Eu... Não sei. Eu tava muito aberto. Mais do que você, eu acho. Você tomou a porrada do festival que tu... Não dá, não dá. Eu sempre lembro que depois desse dia que eu tava na fila. E eu cheguei até a mostrar pro cara, eu gostei de tomar os testes e tal. Aí o cara falou assim... É... Você tem... É. Ele falou... Sem graça pra falar. Cara, tá duro. Tá... Vai estudar, tá ligado? Vai estudar. Não foi escuro. Vai estudar. Vai estudar. E eu fui pra casa, mano. Eu fiquei... Deitei na cama e fiquei assim... Cara, não sei desenhar. Tem que aprender a desenhar. Como é que eu vim parar aqui, entendeu? Uhum. E esse momento foi o momento que eu tive de iluminação assim. De falar, cara, eu preciso me reinventar mesmo. Me reinventar. Foi a palavra que eu... Eu tenho maior orgulho, cara, dessa sua trajetória lá. Na moral. Também tem, né, Sui? E o Gerard tinha muito orgulho da gente também. Porque, assim, essa turma internacional de quadrinhos foi um projeto que ele idealizou. Ele não era o orientador ator. Foi uma coisa que, pô, imagina, o cara que fundou esse estudo acadêmico de quadrinhos na França, o caralho. Pô, era o projeto que era assim, a menininha dos olhos dele, sabe? O projeto pessoal dele mesmo. O projeto pessoal dele, assim, enquanto ensino de quadrinhos. E, pô, o cara só conseguiu dar aula pra nossa turma. Porque ele faleceu no meio da turma seguinte. E aí, na turma seguinte, quem tomou as rédeas foi o Olivier Crepan, que era o nosso editor desse projeto. Vale a pena falar sobre ele também. Sim, verdade. E, assim, acredito que com quem eu conversei depois disso foi legal, mas era diferente, porque o Olivier, ele é um editor de uma editora francesa, a Ruta Bagard, que é uma editora experimental e tal. Então, no final do nosso projeto, a gente ia produzir um livro, a gente produzia um livro, né? Deixa eu até pegar, peraí. Esse aqui, ó. Esse é o livro que a gente fez lá, Tempo. E é um compilado das primeiras páginas de cada uma das nossas histórias, entendeu? Então, ó. Tem um pouquinho do salto aqui, ó. Fica em formato pequenininho. Tem o teu cancetão ali no final. É, inclusive dá pra mostrar aquela página que eu tava falando. Que é essa do óculos aqui. Era uma coisa que, assim, era uma cena super gráfica e ficou muito melhor. Inclusive, nem tá completo. Falta o sangue, né? É, tem. Tava bem no processo, assim. Porque, realmente, eu lembro que essa época que a gente tava trabalhando com o Olivier, era bem no início, que eles deram muito pitaco. Ele ainda deu muito pitaco nessas dez primeiras páginas. Sim. Pra tu ver como a gente tava trabalhando já nesse livro. Muito antecipado. Não foi uma coisa que chegou no final do curso. Não, né? Porque ele foi lançado no final do curso. Porque teve uma exposição com os nossos trabalhos lá em Anguleme, né? Sim. Foi muito legal aquilo. Não, cara. Muito animal. Foi dizer que a gente teve uma exposição em Anguleme, sacou? Sim. Com vernissagens. Que a prefeitura foi lá, tirou fotos de matéria e tal. Pô, foi maravilhoso. É, teve matéria no jornal. Os originais dos nossos padrinhos lá. Pô, muito maneiro isso, cara. Eu tenho guardado também o jornalzinho recortado, assim. Ah, eu acho que eu nem tenho o físico. Eu pedi pra Fernanda. É, malandro. Mas o... Eu sabia comprar pão e cigarro, velho. Não dava pra comprar jornal, não. Mas, assim... Esse... Esse livro, ele foi... Ele foi orquestrado e acabou que as turmas seguintes mantiveram o nome Tempo, né? A gente criou o Tempo, os catálogos das outras turmas. Que legal. Já saiu. Tem no site principal da fac... Que legal. Na página principal tem a capa do terceiro. Tem aqui todo mundo que tá envolvido na parada. Uma equipe grande, cara. Gente envolvida nesse projeto. E eles mantiveram o Tempo. Tempo 2, Tempo 3, muda tudo. É, muda o resto. Mas o nome continua. Olha só, cara. Muito legal, cara. A gente estabeleceu uma coisa lá. Que coisa, né? Que orgulho, que orgulho. Então, ele tá falando. O Olivier, ele foi o cara que editou esse projeto. Mas, assim... Ele era o editor da parte gráfica. E o Gerrard era o cara da parte artística, talvez. É, sim. É, o Gerrard, ele tava muito... É como se o Olivier fosse o publisher. Isso, isso. E o Gerrard era o editor, de fato, da parada, entendeu? E foi muito legal, cara. E aí, depois que o Gerrard faleceu na segunda turma, o Olivier tomou o lugar dele. Mas é aquela parada. O Olivier era o editor. Então, ele não tinha o background de produzir quadrinhos que o Gerrard tinha. Então, assim... Deu um bisfalque, sabe? Pois é. Ele até tem umas sacadas boas. Sim, sim. Eu gosto dele. Ele chegou a dar uns pitacos legais nessas primeiras páginas do Teocrazismo. Ele é um cara legal. Mas, pô... Não é o Gerrard. Pô, isso é óbvio, né? Pois é. Mas o... Mas, mesmo assim, acho que é uma experiência válida pra caralho. Assim, digo, pra quem quiser tentar. Porque, assim, a turma continua, cara. Sim, sim. Ele continua lá. O curso tá aberto. E teve... O João Godói tava nessa última agora, né? Então, teve mais um brasileiro. Tinha outro brasileiro fazendo mestrado lá, que é o André Valente. É. Que se formou, inclusive. Inclusive, as turmas agora, elas têm mais alunos. É. Eu cheguei... Teve um tempo atrás aí que eu parei pra dar um... Dar uma zapeada. Procurei ver quem são. Então, assim, o curso tá amadurecendo. O nosso era muito piloto, cara. Tinha muita coisa que era meio bagunçada também na parte de grade, de horário e tal. É. E eles tavam aprendendo. A gente era a primeira turma. Entendeu? É, exatamente. Então, a coisa foi meio que um piloto. E aí, a gente entrou nisso tudo pra falar que eu falei que o Gerard tinha muito orgulho, cara, da gente, assim. Ah, sim, sim. Pela evolução que a gente teve, eu tive essa conversa com ele. A última vez que eu encontrei ele foi um pouco antes de eu vir, da gente voltar. Naquele kebab, né? É... Foi... Não, a gente foi comer na beira do rio um crepe. 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 Que... Que francês isso? Na verdade, ele foi me devolver as últimas páginas que eu tinha deixado com ele de lápis, do capítulo 3. E aí, a gente sentou na beira, ele empagou um crepezinho e tal. Tomou um café na beira do rio, aí trocou uma ideia. Aí, ele passou o que tinha que passar de avaliação e a gente conversou. Ele falou que tava muito orgulhoso da turma, muito orgulhoso da nossa evolução e tal. Achava que o trabalho tava bom. Falou, pô, teu Crasilha tá legal, cara. Você é um cara que tá ficando bem pronto, assim, e tal. Então, ele passou. E ele passava as palavras de cara e era um cara pra cima pra caralho. Sim, sim. Um cara muito de boa, de bem com a vida, assim. Pô, e esse negócio de estar orgulhoso, cara? Eu tava pensando nisso outro dia, que tinha muita gente lá que não ia tanto com a cara dele. É verdade, né? Mas, com a gente, era tudo 100% maravilhoso. É verdade, é verdade. A gente era assim, muito cria, assim, né, cara? Pode crer, pode crer. Esse negócio dele tá orgulhoso da gente, cara. Ele me fez um elogio, que eu diria que foi o elogio mais incrível que eu recebi na minha vida, sacou? Que no finalzinho, quando eu entreguei o salto pronto, assim, pronto. Eu falei, terminei as páginas todas de artinal. Não, acho que é colorido, terminei pronto. Não, você coloriu, você fez 100%. Eu entreguei, tipo, o PDF pra ele, pronto. Sim. Ele leu e falou, cara, você está tão bom quanto o iniciante do mercado do Franco Belga. E eu fiquei, porra, é isso, assim. Eu sou um dos iniciantes do mercado dos caras. Eu fiquei muito, muito feliz, tá ligado? Foi um negócio que eu ganhei a vida, tá ligado? É, não, você ficou tocado. Eu lembro bem disso aí. Porra, porque assim, aquela parada, porque no início desse ano, Leti, eu fui no festival e eu vi que eu não era nada daquilo ali, entendeu? Eu não tinha nem, tava nem vendo a... Pô, mas você se esforçou pra caralho, Rafael. Sim, eu tô ligado. E aí eu ouvi isso no final, tá ligado? Que depois daquele processo eu me tornei o iniciante daquele mundo, né? Porra, pra mim foi o momento da minha vida, assim. E eu fico muito feliz até hoje de ter ouvido isso tudo de errado. Foi maneiríssimo. Aham. Enfim, eu acho que é isso. A gente falou que já tem mais de meia hora de vídeo aí. Não sei se faço dois vídeos ou boto um vídeo enorme, podcast, sei lá. Mas eu acho que o vídeo tinha que ser feito, sacou? É, não. É que a gente, na verdade, a gente já conversou isso, tanto como a gente falou nisso, palestrando, quanto entre a gente. Algumas vezes a gente para pra conversar ou seja numa mesa de bar que tá alguém que não sabe tudo ainda e pergunta e a gente acaba entrando nisso, né? Pode crer. Então, acho que valia muito a pena. Eu gostei quando você deu essa ideia lá no Bienal de a gente gravar esse vídeo. Foi, sim, matador. Acho importante. Enfim, e é um papo que a gente pode entender se vocês quiserem. Um dia que a gente estiver no bar, você que tá assistindo, a gente tá num bar um dia, pergunta pra gente, manda um evento, coloca essa ideia com a gente. Pode botar, bota nos comentários aí. Outras perguntas que você tem talvez com relação até a esse tema, a gente pode eventualmente fazer uma segunda parte do vídeo específica sobre alguns detalhes, né? Pode ser uma. Comenta aqui embaixo então, cara. E é isso aí. Acho que é isso. Foi uma experiência incrível, válida demais. A gente se aprimorou muito, aprendeu muita coisa. Estabelecemos essa amizade que a gente tem lá. Exatamente. Porque antes aqui a gente tinha... A gente se conhecia, mas... A gente tinha se conhecido no FIC, né? Assim, rápido. Até trocamos o material, porque a gente tava ali na mesa de frente, mas a gente não conversou. Aí encontrei contigo mais uns dois eventos, assim, de passar. E aí, beleza? Apertar a mão, tranquilo. É, mas é... Eu chego no evento e saio falando com todo mundo, que era uma esfera pequena aqui do Rio. E... Aí a gente sentou pra conversar quando soubemos que fomos aprovados. A gente, ó... Então tá, você vai primeiro, tal, não sei o quê, mas vamos tomar uma cerveja. Pra sacramentar. Aí a gente veio, tomamos... A gente preencheu a mesa inteira de garrafas. Foi cheia de garrafas. Foi bizarro esse dia. Foi foda. Esse dia foi doido. Perdi o celular naquele dia. Mais uma vez perdi o celular. Quando que você não perde o celular? Eu perdi o celular. Ai, ai. Aí, enfim... É... E aí, quando eu cheguei lá, a gente já... Já tava bem conversado e foi legal. Só vitória. É isso, cara. Nossa, primeira noite lá. Então... Ih, mas essa história pra outro... Merece um vídeo pra isso. Esse... Essa noite merece um vídeo. Ou um quadrinho, quem sabe. Mas, enfim, é isso, gente. Então foi um prazer. Sigam dentro das redes sociais todas. E... Cara, vejam esses vídeos aqui na descrição. Serião. Porque esse vídeo que a gente fez aqui... Fez ele lembrar que tinham vários vídeos legais no canal. E que, assim, o YouTube não entrega mais os vídeos antigos. Então são vídeos de dois anos atrás. Que, cara, são muito legais. Com informações muito importantes. Que se você quer fazer quadrinho. Quer conhecer como é que é o... Angula M. Quer conhecer o mercado franco-belga. Esses vídeos são essenciais, sacou? E é isso. Então... Curta, compartilha, se inscreve. Coisas que todo mundo já sabe. E... Um abraço. Valeu. Nós. Tchau, tchau.